Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do decoração de casa, muito obrigada por nos assistir. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já te peço para clicar no joinha, se inscrever aqui no canal e aproveita se já for um inscrito ou uma inscrita e ativa as notificações, assim você não perde nenhuma dica nova por aqui. Não é necessário grandes reformas para se ter um lavabo bonito e organizado. Pequenas mudanças podem fazer grandes transformações. Acessórios, uma parede criativa ou até mesmo um toque da sua personalidade já criam um ambiente totalmente novo. Definir uma paleta de cores é essencial, principalmente se você deseja um lavabo com tons neutros. Você pode criar um destaque nos acessórios e assim o mídia fica clean e convidativo. E por falar em convidativo, a iluminação merece uma atenção especial e por isso os spots e os pontos combinados de luz central são ideais para criar um ambiente super aconchegante. A escolha do espelho é muito importante e você pode optar por um formato diferente, uma moldura um pouco fora do comum, utilizar uma luz de LED, deixar o visual do lavabo ainda mais mais atrativo e mais elegante. E se o espaço é pequeno, além de utilizar espelhos, você também pode trazer tons neutros, dar um ar maior de amplitude caso esse seja o seu desejo. Porém, se o seu objetivo for um visual mais elegante e mais sóbrio, tons escuros são ideais. O preto, por exemplo, tem sido um dos mais queridinhos na hora de decorar o lavabo, assim como a torneira, tá? Que pode ser um dos pontos de destaque da sua decoração. Então, gente, uma torneira, dependendo aí da cor que você usa, do tamanho, da aparência que ela tiver, ela vai valorizar ainda mais o seu projeto. O fato de o lavabo não possuir chuveiro facilita muito na hora de usar e abusar da sua criatividade para decorar as paredes. E o papel de parede é um grande aliado para você nesses momentos. Isso porque ele tem aí infinitos tipos, diversas opções de estampas, é fácil de limpar, é fácil de aplicar, sem contar aí no custo-benefício, né? E você também pode optar aí por um mix de texturas, tanto aí a parede como a bancada. Ambos podem ter acabamentos diferentes, dando um visual mais extravagante ao lavabo. Nada impede de usar o mesmo material também, tá? Vai deixar aí tudo na sua decoração mais uniforme. também. E nesse caso, o porcelanato e o cimento queimado vão ser ótimas alternativas. Já a escolha do revestimento também é muito importante e ele é quem vai definir o estilo da sua decoração. Então, se você planeja uma decoração mais moderna, uma madeira, um toque de dourado, revestimentos metalizados, tudo isso aí são tendências que você consegue através do revestimento. E para uma decor mais rústica, invista em um lavabo com revestimentos naturais. Vamos combinar aí acessórios artesanais também e tudo isso vai criar um visual bem rústico do jeito que você deseja. Enfim, o seu lavabo ele vai ficar lindo independente do estilo que você escolher. E com certeza essas inspirações vão trazer aí mais beleza para o seu projeto e vai ser tudo um sucesso. Agora que você já está cheia de ideias, me deixa aqui nos comentários qual é que você mais gostou, tá ok? Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu fico por aqui e para ter mais dicas como essa, clica nos links que estão aqui na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!